Será? Será que foi desgraçado? Que desgraçado. Peludo, será que foi ele? Na matosquela, tu acha que ele ia ter feito pra isso? Ele veio aqui depois que eu sair? E como é que eu vou saber? Eu tava dormindo. Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que o Sacana veio aqui arrumar o quarto, viu você apagado, pegou a grana e se mandou. Não inventa. Ele não ia ser tão cara de pau. Não sei, não. Vi o garoto do bar saindo do quarto dele hoje. E daí? Ele dá o que é dele? Pois é. Mas há muito tempo que ele vem cozinhando o garoto. Ele não arruma nada. O menino cobra caro pra entrar na dele. Será que ele afanou meu tutu pra dar pra aquele trouxinha? Se ele entrou aqui hoje, foi ele. Eu mato esse desgraçado se foi ele. Eu vou perguntar pra Dora Teresa. Perguntar o que? Nossa, ela apagou a ordem do veludo. Nada disso. Deixa pra mim. Chama essa bicha miserável. Veludo! Veludo! Não escutou. Chama mais alto. Todo viado é surdo. Eu vou acertar o passo dessa bichona. Você vai ver. Não vai machucar ele. Deixa comigo. Tu é doido pra fazer um enxame? Chama a cama. Essa bicha não é doida nem nada? Toma cuidado, hein, vadinho. Vê lá o que tu vai fazer. Não, é pra deixar. Vai por mim. Chamou, Neuza Sueli. Entra, bichona. Vai entrando. Com licença. Vai entrando, seu porco. O senhor tá aí, seu padre. O que que você acha? É o senhor que quer falar comigo ou é a Neuza Sueli? Eu adoro esse nome, Neuza Sueli. Deixa de fresco e fecha sua porta. Pra onde seu padre? Olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer, hein, seu porco safado. Se o senhor vai começar a me xingar, eu me mando. A Neuza Sueli sabe como eu sou. Eu não gosto de desaforo. Nem dos meus homens aguento maltrato. Filho de uma porca. Viado nojento. Você tá vendo, Neuza Sueli? Diga, você reclama que eu não gosto de me fofocar no seu quarto. É por essas e por outras. Ninguém gosta de estupidez. Isso não é nem o começo. Pra mim, é o fim. Certo. Alto! Cafajece! Cala essa boca, seu viado, uma figa. Falou de Deus, seu mal. Falou de Deus, seu mal. Falou de Deus, não é necessário. Senta aí, seu viado. O que que deu desse homem? Vamos conversar, seu sem vergonha. Se a Neuza Sueli gosta de apanhar, bate nele. Eu não sou parado. Ai, ai, ai. Ele tá me batendo, Neuza Sueli. Explica tudo direitinho, velho. Deu melhor pra você. Explica o quê? Quem mandou você apanhar o dinheiro. Que dinheiro? O que você pegou. Deus me livre. Que dinheiro que eu peguei. Meu Deus, eu nem sei do que ele tá falando. Ai, ai. A minha grana virou. Seu cacetão nojito. Só mulher não te dá dinheiro. Quer pegar o meu? Me arrago. Vai invadir na criança sua mãe. Porra de mim. Essa é a Neuza Sueli. Filha amoreta. Pesa que eu vou te dar. Nojito. Cabe-se teu. Ai, ai, ai. Eu vou ter no frente. Correio nessa perebida. Esse calcão. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu não peguei. Ai, ai. Eu não peguei. Ai, ai. Ai, ai. Não mente, nojento. Não mente. Eu juro que eu deixei de dinheiro e dinheiro. Ai, não sabe o que eu... Eu não peguei. 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 Seu porco. Você apoiou a grana aqui pra andar com o garoto lá, não foi? Eu vim vir aqui hoje. Entrou sim, você veio arrumar o quarto e pegou o dinheiro. Eu sou moleque do barco. Eu vim fazer uma coisa dessas. Eu não sou ladrão. E eu sou que tem você que tem que dar dinheiro pra onde? Você não viu o moleque do barco sair do seu quarto? E daí, ele ganhou em mim. Desgraçado. Ele é gamado no meu dinheiro. Isso é que é. Você apoiou o dinheiro pra andar com ele, não foi? Eu não tô. Mentiroso. Você mesmo falou que tava gamado no garoto e que ele não queria nada com você porque você tava duro. Falou, falou. E daí? Se eu dei dinheiro pro baixinho, eu devia ter nada com isso. Na minha vida, eu manto eu. Sou livre. Viado sem vergonha. Eu não sou meu dinheiro. O meu dinheiro era o dinheiro se me passear fora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só como eu levei um couro do lado, seu sacanho. O que é feito? Não, não. Você me paga, sua barca. Eu te trago o seu avião, até vai ter. Você não vai pegar ninguém. Ele é mojinha. Ele é um pau. Você não vai sair vivo daqui, sua bicha danada. Bichona. O que é que você fez do dinheiro? Eu não peguei. Teimoso como uma mula. Vou te ajudar a lembrar. Vou te arrancar os olhos. A bicha ficou apavorada. Então, pode começar. Para logo, vamos. Então, senhor. Não me vem com frescura. Não me vem com frescura, hein? Peludinho. É melhor pra você explicar tudo direitinho. É pra seu bem, querida. Vamos. Você me perdoa, meu César Felipe. Eu juro que devolvo tudo direitinho. Quando eu vi o dinheiro, eu não aguentei. Eu vim arrumar o quarto. Seu vado estava dormindo. Eu peguei o dinheiro e dei pro garoto do bar. Eu estava agamado nele. Seu fresco. Mas eu juro, seu vado. Eu juro que devolvo tudo. Canalha. Miserável. Viado. Safado. Dê todo dinheiro pro trouxinha. 20 mil girais. Filho de uma vaca. Se eu só dei 10. E o resto da grana, o resto? Comprei o baseado de erva. Sacana. Eu de presa seca e ele se tratando. É vício. E pensa que eu vou sustentar vício de viável. Desculpe, seu vado, mas eu juro que devolvo tudo. Quando? No dia de São Lucas? Não, senhor. No fim do mês, no meu pagamento. Ah, e você pensa que eu vou esperar o teu fim do mês? Desculpe, seu vado. Eu te cago e a tua mandala, Terença. Ela te põe na rua, te paga os teus dias de basquete e eu pego o meu. Por favor, seu vado, eu juro que devolvo tudo. Eu quero juros. Eu pago. 50%. Eu pago, mas não apronta pra mim. Vai pagar o dodo, 40 giripocas. Eu pago. Olha, se não comparecer, eu vi a garra de desgança. Eu não pago. Eu não pago. Eu não pago, senhor. Então, senhor, eu pago. Tá vendo? A mesa, se ele me conhece, eu mato. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço o mesmo. Nem que me lasque o topo. Quero ver. Eu fumo. Queimou de tudo? Não, senhor. Eu nem biquei ainda. Eu não cuido disso quando eu tô trabalhando. Eu fico muito louca quando eu tô chapado. Dá pra cá, Eva. O senhor me deixa dar uma narigada também? Depois eu te vejo se dá pra onda. É fumo do norte mesmo. Dá uma zera legal. E vai queimar essa porcaria aqui dentro. Você cala a boca. Dona Tereza não gosta de bagunça aqui na pensão. Eu tô reclamada, merda. Ai, que eu lhe doidão. Depois que se estepa sou eu. Quando você se arranca, ela vem aqui reclamar. Manda lá, merda. Mas ela me põe na rua. Azar. Azar o meu, não é? Pois a bomba acaba sempre estorando na minha mão, né? Para com isso, vado. Quero me tornar o saco? Você que ajuda toda a confusão e da resmunga? Não quero ouvir um pico a tramacunha. Gosto de curtir minha onda no leve. Ele está ali, dito. There you go.